Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Faz o K, Marquinhos? Nossa, como é que faz um K, mano? Ixi, rapaz, esse aí é difícil, hein? Marquinhos porque você gosta tanto do abraço demoníaco pro Fiddle, Vitor É porque ele compensa o fato de eu não fazer Leandre E ele ajuda eu a ficar mais tank, tá ligado? Basicamente é isso, filho Ô, Fiddle tá open, vou pegar, véi Fiddle tá open, eu tô pegando Estou sempre aqui Meu pequeno herói Vitor Takeshi irá se vingar Entre parênteses, ganhar do Kenzie Olha a aposta que criaram aí, mano E o Takeshi não tá de Lissandra Garanto pra vocês que ele pegou essa Lissandra especificamente pra me fuder, véi Lissandra fode bastante o Fiddle Se ela pular nele primeiro Agora se eu pular nele primeiro, eu ganho O time dos caras tá bom, hein, mano? O meu também Ó, o Rensga, Zirigude, né? É o Zirig, na real, né? O Zirig Compensa fazer smite fervor pro Fiddle? Não, John Lillian, sempre smite azul Aí perguntaram aí de caneca a diferença do smite azul pro vermelho, né, mano? Bota na cabeça do 6 assim, ó, rapaziada Smite vermelho, mano É quando você quer duelar, mano Vamos supor, você tá de Lissandra jungle Contra Um 7 jungle Mano, vocês vai trocar muita porrada, entendeu? Então nessa situação, vocês fazem o smite vermelho Agora o smite azul, mano No geral, é pra quando você quer, tipo Ele é mobilidade E dá slow no cara, é isso Tem esse pensamento Você quer ganhar um speedzinho com smite e dar slow no cara Então é mobilidade o nome do smite azul Guerreiro pediu pra fazer a explicativa lá, né, mano? Vou só fazer o full clear padrão, de cima pra baixo Vou dar o primeiro gank no trash Porque é um trash, né? Grabou, morreu, não tem segredo Mano, o galho pode dar TP ali, mano Dá TP, galho Aí, fião Ele esperou o último segundo, hein? Nossa, vai ter uma big luta aqui, galera Se liga, velho Ah, não tem como matar esse cara, velho Merda Morri Nossa, ainda bem que a MF foi execute, pelo menos Foi worth O que vocês falam? Estão perdendo wave Não, eles não vão perder a wave Porque a catapa vai se segurar Mas assim, a gente fudeu a Irelia Deixa eu ver a wave dela Ah, foi ok, né? Foi bom No geral, assim, né? Olhando no geral Falei que ia ter uma big luta e teve, hein, mano? Olha isso Já foi 6 kills em menos de 1 minuto, velho Oh, folgadinho aqui Aqui o folgadinho aqui, família Pega aqui essa cabeça de pico, ó Cai na cabeça dele aqui Que ele não vai entender nada Ai, vai pra base Eu sou nojento Lembrando que o Graves não participou até agora do jogo, né? Com tudo isso que aconteceu E eu já participei 3 vezes E tô com 3 stacks de caça suprema, né, mano? Então isso foi muito bom pra mim, mano Comparado ao Graves, no caso Mano, nós não compras esse não, velho? Ai, se pega Tá queixão do céu Se esse grab pega Se tivesse em grab, só matar, mano Caralho, o jeito que a Soraka morreu Cês viu, mano? Ela tomou o tiro de tabela, mano Assim, ó Foi... Quicou o tiro, né, mano? Lançamos a Braba Vambora, velho Tem quanto de maestria? Nessa conta, se for 100 mil, é muito Ah, Fuse Bad Tem dano? Pra caralho É, meu boneco dá um pouquinho de dano, hein, velho? Vai ter drag e up Só que eu vou estar sem R Mas eu matei a Irelia A Irelia pode ter TP Então essa aqui O que eu peguei nela Não foi muito legal, não Pensando no jogo, né? Pensando no jogo Mas eu só vi a cabecinha, velho Mas talvez nós conseguimos ser útil Mesmo assim, velho Valeu, Dex, TR, V Obrigadão pelo tweet pra mim, meu querido Seja muito mais que bem-vindo aí, fião Pera aí que vai dar caca O Graves já deve estar fazendo o bagulho Olha aí, eu sozinho no objetivo, hein, mano Foque em fazer, família Foque em fazer Já fiz meu papel, mano Agora eu quero garantir o Drake O UTI da Soraka Será que você não fosse o UTI da Soraka e eu matava? Hum Não sei Mesmo com a UTI da Soraka Talvez eu matava se eu desse fur no R, tá ligado? Se eu desse o fur no R Dava pra matar Mesmo no UTI da Soraka Só que aí não deu, né? Paciência Esse cara deve estar em choque, mano Ele deve estar falando, tipo assim Caralho, esse Vidal tem R de novo? Eu acho que ele usou essas palavras, mano Papo reto Mano, eu tenho um gold da Void à vista Eu acho que eu vou fechar ela direto Antes de pegar o Morelão Porque vamos lá 40% de Corta Cura Isso aqui já dá, né? Se eu fechar o Morelo vai dar 60% Acho que se eu pegar o Voidzão da massa Talvez eu dou mais dano Do que esse 20% de Corta Cura Que eu pegaria Cadê os engenheiros, os matemáticos Preciso aí pra ver se dá certo isso aí, meu Se realmente a Voidz foi uma escolha melhor Do que ter mais 20% de Corta Cura Lembrando que eles já tem um pouquinho de MR Tipo aqui a Irelia A Soraka tá fazendo MR O Graves tem na bota e na cimitarra, né? Acho que sim, né? Faz um Fiddle de Tatu, então Acho que ficou meio esquisito Não fica não, velho? Minha mãe vai ver isso Ela vai me desertar, mano Fiddlezão, todo macabro No escuro ou não? Deu vontade, bora Ah, sei lá Por que que eu usei zonas? Eu tava na Smoke, não tava vendo nada GG Mas eu só vi a cabecinha, velho Vamos lá, mano Eu contra os minions aqui Será que é um burro? Tchau, tchau.